Amei minha namorada de interesseira pra ver a reação dela Olha só, é meu aniversário, a gente já tá discutindo o dia inteiro Desde o momento que a gente acordou, para de me encher o saco, cara Caraca, sabe o que que parece? Que você só tá comigo pelas coisas que eu posso te proporcionar, sabia? Cara, você é muito sem noção, você é muito sem noção É, tipo, olha só Pra mim, sabe o que que isso parece? Assim, dá um ar de que você é um pouco interesseira Interesseira no que? Tu não tem nada, tu é uma fodida igual eu Tô de errada, cara, acorda pra vida, meu Não, mas é que parece que você é interesseira Ah, vou me interessar pelo que? Esse cu só se for, porque não tem nem lógica Ah, é? Mas eu tenho dinheiro na minha conta, você tem dinheiro na tua? Então me dá dinheiro, então Não, só se você me der que eu não tenho dinheiro na conta Ah, vai se fuder então, cara Você é interesseira na minha bunda, Júlia Fala a verdade, fala a verdade Tudo errada Não, é sério Ela começa falando as coisas assim, pra gente brigar, discutir Toda fora da casinha Você tá irritadinha? Ela tá irritadinha? Ela se intuitou, sabia? Às vezes Ah, amor, aprendi com você Aprendi com você Olha só que incrível Tchau Tchau Tchau